Estou aqui fazendo uma vistoria aqui no poço, junto com o deputado Leonardo Sá, que autorizou aqui, junto com o vereador Riva do Bom Vê, autorizamos aqui a perfuração do poço para este povoado Madeira, povoado este que há muitos anos sofre pela dificuldade de água aqui, onde o povoado que é esquecido pelo poder executivo, pelo prefeito municipal, mas eu convenci com o deputado Leonardo Sá e ele decidiu que nós implantássemos o poço aqui dentro do povoado Madeira. Este bairro aqui do povoado Madeira há bastantes anos não tem água e esta comunidade foi agraciada, iremos começar por aqui e queremos agradecer, deputado, agradecer a tua presença aqui, agradecer o teu empenho, agradecer o teu trabalho de estar dando início, fazendo um papel que é do executivo, mas Vossa Excelência, como deputado, já está começando as ações e a gente quer agradecer em nome da comunidade do povoado Madeira, e eu quero agradecer de coração este benefício que o deputado Sá e ele está trazendo para dentro desse povoado Madeira. Vereador Riba, queria te parabenizar pela iniciativa, estamos aqui vistoriando a perfuração desse poço artesiano, que já se encontra com 63 metros, acabei de falar com o responsável da empresa, que vai perfurar até 70 metros para analisar as condições da água, e a gente vai inaugurar esse poço, se Deus quiser, mesmo sem ter assumido ainda o mandado de deputado. Recurso, o poço está sendo perfurado com recurso próprio, aqui não tem utilização de verba pública ainda para trazer esse benefício aqui para a comunidade. E vamos inaugurar brevemente também, lá no Pericumano dos Queiroz, outro poço artesiano. Então aqui a gente tenta, como deputado, fazer o papel do executivo, porque na verdade a responsabilidade é do executivo de estar trazendo água à nossa população. Mas a gente aqui já, mesmo antes de assumir o mandato, já procura trazer o benefício para as comunidades do município de Pinheiro. E essa vai ser nossa atuação a partir do dia 1º de fevereiro, e toda a nossa atuação parlamentar, sempre procurando trazer o desenvolvimento para a nossa cidade e para a nossa região. Mais uma vez, parabenizando o vereador Riba, lá no Pericumano a gente fez uma parceria com um ex-vereador.